Muito obrigada. Vocês são uns belíssimos cantores. Bem, seguindo para a próxima música. Isto foi uma música que eu na realidade escrevi. É uma música totalmente nova. E foi uma música que eu na realidade escrevi sobre a festa de Natal de uma empresa. Portanto, eu agora estou aqui a falar para todos os adultos que estão aqui. E foi uma música que, pronto, fala de uma festa de Natal de uma empresa. Eu não tenho nenhuma empresa, não faço parte de nenhuma empresa, mas pronto, hoje sinto-me um bocadinho. Acho que hoje faço parte aqui de vocês, se me deixarem. E esta próxima música fala até, há uma parte que eu digo mesmo, tipo a Rita da Contabilidade. Pronto, não sei se temos aqui alguma Rita da Contabilidade. Temos? Está ali a Rita da Contabilidade! Eu sabia que havia uma em conta e não havia a Rita da Contabilidade. Pronto, temos. Está ali outra? Está ali outra? Bem, isto é espetaculares. Esta música fala sobre uma festa de Natal de uma empresa, sobre a Rita da Contabilidade, sobre a pala do peço número 5, também não sei se temos. E é uma música que eu gostava de dedicar a todas as mulheres, todas estas mulheres espetaculares que trabalham dia e noite, aos homens também, claro. Mas esta, pronto, está aí sim para as mulheres. Pode ser? Estamos prontos? Estão 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 prontos? É que está a dar pra usar-me Em cadê a tua amada E tanto vê-la a falta Que ela faz Diz rapaz Testemunha e não é capaz Nomes tantos e já tantas tons Novas velas repetistas pronto No final desta noite Rimos alto e não vejo que foi-de Acabámos lá balado todas Tu sozinho as chamas de bolas É tão triste É lá, vamos lá E tu também criança ao fim Eu sei que a mulher falou de mim Quem é ela e o que vê está naquela Mais do que a própria altura E tu Eu sei que a mulher chega a ser está Tu dá-te um trigo e logo agora Entro-me em aquela hora Vem que está a dar pra usar-me É que é ter a tua amada E eu sei que a mulher chega a ser está E eu sei que a mulher chega a ser está